Professor, como lidar com o preconceito institucional referente à sexualidade? Posso, de forma assertiva. Não vai ter uma receita, porque cada situação e cada sujeito vai atuar e agir de uma forma. Primeiro, não se pode se calar diante do preconceito. Bom, se o indivíduo está dentro de uma instituição, tem que ser o direito violado, ele tem que ser denunciado. Essa é a regra. O que a gente não pode é concordar com situações vestatórias, com piadas, com a invisibilidade do outro, porque o outro é diferente, porque o outro é homossexual. Ou simplesmente achar que isso é normal e naturalizado, porque muitas das vezes isso acontece de forma tão velada que o próprio sujeito que está tendo seus direitos violados, ou está sendo discriminado dentro da instituição, ele nem percebe. E os outros que identificam essa situação, ser conivente a isso, acaba também se perpetuando esse preconceito. Eu acho que, como diria Freire, a gente tem que lutar contra a discriminação independente dos condicionantes a enfrentar. É preciso ser assertivo no enfrentamento a qualquer forma de discriminação, seja ela sexual, seja ela racial, geracional. E, infelizmente, as instituições estão no seu interior carregadas de preconceitos. E isso se naturalizou, em especial contra os homossexuais, porque, como a gente já falou, essa naturalidade que tudo que é bom, tudo que é normal é heterossexual. E quando você vai além disso, há um certo distanciamento, há um certo estranhamento. E o indivíduo homossexual é colocado à mágica. Eu acho que você tem que se colocar de forma respeitosa e fazer o seu trabalho e também ir para o enfrentamento a qualquer violação de direitos, seja com você ou seja com qualquer outro indivíduo que compõe uma instituição.